Agora o futebol, campeonato brasileiro da segunda divisão, Santa Cruz e Remo jogaram no estádio do Arruda, numa tarde que não faltaram gols nem de um lado, nem do outro. No primeiro ataque que faz, o Remo abre o placar, bola cruzada na área, Alexandre tenta de cabeça, Gotardi defende, mas na sobra o próprio Alexandre completa. Remo 1, Santa Cruz 0. O Remo no ataque, o juiz marca toque de mão do zagueiro Marcelo, é pênalti para o Remo, Fábio Oliveira chuta forte, confere, Remo 2, Santa Cruz 0. Cruzamento de Marquinhos, Caruaru na área do Remo, desta vez Marcelo Ramos não perdoa e diminui, Remo 2, Santa Cruz 1. Segundo tempo, o Santa dá o troco, Marco Antônio toca para Carlinhos Paraíba, que enche o pé, é o empate 2 a 2. O Wellington recebe livre e chuta, o goleiro Gotardi falha, o Remo volta a ficar de novo em vantagem. E Jobson faz mais um, ele chuta, a bola ainda toca no zagueiro Marcelo, não perca a conta. Remo 4, Santa Cruz 2. Marcelo Ramos recebe de Marquinhos Catarina, passa pelo goleiro Adriano e diminui para o Santa. É chuva de gols no Arruda, agora Marquinhos Catarina encontra Nildo livre na área. O chute sai certeiro e é um empate, Santa Cruz 4, Remo 4, placar final.